Pode até parecer assustador essa expressão aqui, mas nem é. Eu vou te mostrar, tá? É bem tranquilo. Mas claro, que tal se testar e tentar dizer, ó, raiz cujo índice seria aqui 1,16, né, de 2 elevado a 1 quarto. A gente está fazendo uma extensão aqui da propriedade, do conceito de raiz, né? Colocando esse índice aqui. Mas enfim, mantendo essas propriedades, dá para fazer. Diz para mim qual é a sua resposta. Agora abra teu coração para mim e bora lá. Vamos aprender isso aqui juntos. Bom, pessoal, tem uma propriedade importante dentro das raízes que diz o seguinte, olha. Raiz enésima de a elevado a m, isso pode ser escrito assim, ó. a elevado a m dividido pelo n. Quem lembra, dá um salve aqui embaixo. Eu lembro, Paulo, tá bom? É isso que eu vou usar. Esse aqui, 1 quarto, é o m, vai em cima, tá vendo? Vira um expoente fracionário. E o índice, é o n aqui, ó, é o 1 sobre 16. Esse vai lá para baixo. Então a gente vai ficar assim, ó. 2, que é o nosso a, né? Está, ó, com o expoente, que é o quê? 1 quarto, vou escrever assim, né, para caber aqui, dividido pelo outro, ó. Dividido pelo 1, 16. Faltou umzinho aqui, né? Vamos improvisar. Isso aqui vai ser o 1, e aqui o tacinho da fração, tá? 1 sobre 16. Com calma, vamos fazer aqui, ó. 1 quarto, dividido por 1 sobre 16. Lembra como é que resolve? Repete o A de cima, né, e multiplica pelo inverso da segunda. 1 vezes 16 é 16, e 4 vezes 1 é 4. Ou seja, isso tudo deu somente 4, que é o resultado 16 por 4. Esse cara todo aqui é 4. Então ficamos assim, pessoal. 2 elevado a 4. Olha que maravilha. Que é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, né? Que dá 16. Eis aí nossa resposta, letra B. Como eu falei, parecia difícil, mas nem era tanto, né? O que você achou? Deixa um comentário para mim. Se curtiu, dá aquela moral, manifesta isso, curtindo aqui o vídeo. Verifica se está inscrito. Se não estiver, inscreva-se. E muito, muito obrigado de coração para todo mundo que já faz isso. Valeu, pessoal.